A pandemia mostrou que ficar em casa pode ser prazeroso e isso fez muita gente desejar mais espaço. O conforto da família agora é prioridade. Sem os bares e restaurantes, a cozinha passou a ser mais requisitada para os momentos de lazer. E um cômodo para o home office virou necessidade. O Fábio acaba de comprar um apartamento e o escritório foi incluído. Vou ter a vista do Jardim Goiás, a cidade bem limpa para poder ter boas ideias, trabalhar bem concentrado, fora daquele ambiente de trabalho ali que toda hora muita gente falando, é um em pé. Então acho que eu tendo essa visão com esse novo, novo, vai ser muito bacana. No começo da pandemia as vendas caíram, principalmente por causa da paralisação das obras e do fechamento dos estandes de venda. Mas o mercado se adaptou. As maquetes dos apartamentos agora são apresentadas ao cliente por meio de um tour virtual. Pela tela do celular, ele navega por todo o espaço. Você tem condição de fazer tour virtual dentro dos apartamentos, pelo site das incorporadoras. Tem muito atendimento online, mesmo por ferramentas de chats. Existe hoje a possibilidade, inclusive, de você ver uma maquete 3D. Ou seja, você pode pegar o prédio, rotacionar, olhar o lazer. Então realmente tiveram várias ferramentas para ajudar aí nesse mercado. E as incorporadoras rapidamente correram para se adaptar a essa nova realidade. Foram essas estratégias que permitiram um saldo positivo para a construção civil. Apesar da pandemia, o setor mais contratou do que demitiu. Foram abertas 5.134 vagas e encerrados 3.861 postos de trabalho. Depois da baixa nas vendas nos meses de abril e maio, o mês de junho registrou um recorde de venda de imóveis. A alta foi de 66,8% quando comparado com junho de 2019. Julho também fechou com alta de 41,7%. Cresceram as vendas de imóveis de alto padrão, mas também cresceram as vendas de imóveis menores. A queda dos juros para a compra de imóveis também influenciou e atraiu ainda outro tipo de comprador. Os investidores, que voltaram a apostar no mercado imobiliário. O investimento em imóvel sempre foi um investimento seguro. E agora, com essa taxa de juros baixa, ele passou a ser muito rentável também. Porque é um aluguel, costuma ser de 0,5% a 1% do valor do imóvel ao mês. O que gera uma receita de 6% a 12% ao ano. Muito superior a qualquer aplicação financeira segura.